Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Abundo! Opa, peraí, onde que eu nasci? Será que tem um cara dentro de um restaurante? Eu nasci aqui, é... Você tá dentro de um restaurante, hein, Cris? Restaurante, não. Ah, como é que tem um cara dentro de um restaurante? Eu quero entrar lá também. Ok, eu entrei. Fecha a porta agora. Vai, porta, fecha. Vai, eu entrei dentro de um restaurante, mas não tem como ir pro segundo andar. Ah, tem sim. Beleza, eu tô num lugar aqui. Malandro. O cara tá preso, Cris, agora que eu perdi. Ele tá preso? Tu quer ir lá, velho? Ah, velho. Nós somos secretos aqui dentro, sério? Sério, nasceu um secret aí dentro? Ah, sim. Nasceu um secret aí do meu lado, me pegou. Ok. O cara dele portou, sei lá, velho. Que sacanagem. Ó o cara passando aqui na minha porta. Olha. Vem cá, cara. Ai, meu Deus, nasceu... Nossa, tava eu e mais dois caras. Apareceu um secret no meu primeiro. Que sacanagem, velho. Ai, ai, Cris. É, eu também fui pego já. Não sei me procurar mais, não. Então, Cris, onde você tá mesmo? Não, eu já fui pego. Não sei me procurar. Fala, onde você tá? Não. Que vagabundo. Eu já fui pego, me esquece. Aham, foi pego, bebê. Foi sim, eu prometo, eu juro. Não tô manjando. Ó. Eu cheguei aqui no negócio de tirar. Eu vejo luzes. Isso não é bom. Com que frequência? Hum... Fala quase todo momento. Nossa. Eu tô escutando barulho. Isso não é bom. Eu acho que quem fez esse mapa aqui tirava uma meia forte, viu? Tem uma escada aqui que você sopra descer. Quem tá dando tout? Não sei. Então você tá escutando esse tout. Dá tout aí. Error! Foi tu? Up there. Não, nós não vi. Hum... Então você tá pro outro lado. Pro outro canto. Vamos lá. Pro outro lando? Que isso? É outro... Outro lando é tipo um outro mundo? Sim, ia falar outro lado... É que eu misturei. É outro mundo do lango-lango. Não, deixa eu explicar, criança. Eu misturei. Outro lango. Outro lado com outro canto. O que seria outro lango? Outro lango. Outro lando da vida? Vamos botar isso como título no vídeo e vai ficar... Pô, tá foca. Os caras erraram o título. Sim. Outro lando. Às vezes você coloca lá no título alguma coisa. O YouTube vai entender. Que negócio é isso? É uma palavra nova. Vamos colocar lá. Vamos colocar. Missionário aí. É que eu misturei, Chris. Outro canto com outro... Tá bom, gente. Não explica mais. Você tá piorando a situação. Outro lando e pronto. Eu dei outro lando não, Vagabundo. Outro lando. Não fala onde você tá que eu vou te pegar pra você aprender, Vagabundo. Eu não vou falar galinho. Hum, Vagabundo. Vamos falar galinho também, não. Vai vir. Vai ter um cara parado com uma câmera ali. Opa, ouvi portas abrindo. Caraca, velho. É uma bagunça aqui. Portas abrindo. Com que frequência? Não tá, Jhann. Eu não vou dar touch nenhum. Não vai, é. Você não falou onde você tá? Dá touch, que eu te falo se você tá perto. Dá touch você. Hit the road, Jack. Hum. Vai lá, hein, Cris. Não, nada de ruim. Opa! Nossa, eu pulei assim na sua cabeça, Cris. Mentira. Ah, como é que você se pulou tão perto de mim? Ah, que mentira. Ah, assim não vale. Cris, mentira foi o que aconteceu. Eu pulei na sua cabeça. Eu não encostei no chão. Eu consegui pular de novo e não te peguei. Mentira. Eu juro. Mentira, safado. Vai, outro lando. Fica zoando aí. Outro lando. Assim, eu dei touch, né? Eu já tava subindo lá, Cris. Você deu touch. Eu já tava lá em cima, praticamente. Você deu touch também. Eu avisei. É. O mundo. Ficou o outro lando aí, ó. O que aconteceu? O outro lando. O seu outro lando me pegou. Ai, meu Deus do céu. Eu subi a escada, olhei pro lado e tava um Cris agachadinho. Pô, nem eu tenho que eu sumir. Como é que foi? Nossa, velho. Foi muito mentiroso. Eu pulei na sua cabeça. Ah, não foi nada. Foi nada. Foi tudo certinho. Caramba, não é lugar bom isso aqui. Sai daqui. Eu consegui pular de novo. O que é outro lando? Sai pra lá. Cadê? Ah, é ruim. Opa. Caraca, bruleira é essa, meu Deus? Cris, eu acho que eu buguei o mapa. Ai, eu vi alguém sendo pego. Ai, isso aqui não é bom onde eu tô. Caraca, Cris, eu abri uma porta e ela bugou. Ficou lá. Ai, meu Deus. Então, já é... Eu não fui pego, mas onde você tá? Eu tô trollando. Eu não fui pego, juro. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Vou dar dois touts a hora que você pedir. Não vou dar mais nada, Cris. Dois touts? Três, velho. Três, três. Vai, dá um. Get in here. Hurry. Ok, você não tá pra cá. Use com sabedoria os seus touts, Cris. Um vagabundo. Eu já peguei um mínimo aqui pra me ajudar. Agora vai ficar trollando aí. Onde será que você tá? Ok. Caraca, você vai saber, Cris. Olha que você escuta um barulho muito chato. Bugado. Você vai saber onde que eu tô. Oi, cara, tudo bom? O que você tá fazendo? Tá eu achado cagando aí? Você tá me vendo? É eu não. Vai, dá outro tout aí, outro lado. You made it? Não, eu não quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir o tout. Isso aí não valeu não. Eu vou pedir. Sim, mas eu falei depois que deu o tout. Você não escutou? Você deu aí help? Foi tu? Não. Here we come. Here we come. Foi tu? Não. Você consegue ouvir esse tout? Não. Não consigo, não. Sério? Sim, não consigo. Vamos girar só aqui. O que que é isso, meu Deus? Não ensina. Tá andando sem jantar. Tá um barulho muito chato aqui, velho. Tá altão. Dá pra ir estudar da praça inteira, velho. Tem uma praça, então. Pera aí. Não tem praça, não. O que que é isso, Cris? Dormiu na praça. Pensando nela. Pensando nela. Você guarda aí, eu não sou vagabundo. Eu sou um cara... É vagabundo, sim. Decente. Não sei o resto da música. Eu dormi na praça. Achei uma praça. Ai. Dá tout. Please. Please. Não. Ok. Aqui não é. Caraca, velho. Ai, eu acho que eu machuquei meu dedo do pé, viu? Machuquei meu dedo do pé. Você me bate na mesa, velho? Cara, não. Tô doendo. Dá outro tout aí, vagabundo. Get going. Get going. Como assim? Você tá numa porta que não abre? Não, não sei. Você tá escutando, né? Eu escutei você. Ai, quem disse que eu tô numa porta? Tom, tom, tom. Vou sair lá pro meio da praça, Cris. Tô no meio da praça. Cadê você? Ai, que arraio? Acabou nesse cantinho aqui, ó. Onde? Aqui. Aí, assim? Aham. Ah, parada de brincadeira. Passou um monte de siki aí, ninguém te viu. Ah, não sei se esse siki é ruim. Passou um siki agora, né? Não, não sou não. Ok. Vamos lá, outro lado. Caraca, velho. O meu dedo tá doendo mesmo, Cris. Oi, Cris. Ai, droga. Bati na escada. Que mentira. Quem é que tropece na escada? Caraca, eu também... Tropecei na escada. Ok. Será que é bom? Aham. Se o cara pula embaixo da gente, pega, Cris. Muito baixo, né? Sim. Você que vai arrumar um lugar pra gente esconder. Eu? Sim. Ok, já arrumei o meu. Ok, Cris. Eu tô vendo um sikra ali. Ok, deixa eu subir de volta. Pronto. E aí, dá pra subir aqui? Oh, vagabundo! Fica parado aí, ô, Dito. Tem esse tanque pra invente. Tem que ser muito rápido, Cris. Sim, eu tô se mexendo. Volta. Isso. Aí sobe e pula rapidão. Isso. Caraca, que mentira. Ok. Vou ficar nesse cantinho aqui, paradinho, esperar que ninguém me veja. Pronto, só um posse. Shhh, shhh. O que você tá gritando aí? Foi eu não, Cris. Acho que foi. Você era meia? Caraca, Cris, não dá pra te ver, não. Não? Isso, cara. Opa. Tem um cara aqui, Cris, embaixo. Ele também não te viu. Fica quieto. Não dá pra te ver direito aí, não, também, ó. Fica quietinho aí. Eu tô mexendo muito? Sim. Não, tá sambando aí, praticamente. Não fui eu não, Cris. Ó, Cris, se aparecer um sikra aqui, eu vou te denegociar, viu? Falou, ô, sikra. Tá vendo que é o cara ali em cima? Ele é meu amigo. Eu te entrego esse e você me deixou escapar. Aí eu vou te digitar. Você acha que vai ter pra você digitar tudo isso, né? É, eu te digo primeiro, depois faço a oferta. Come on! Acabou. Eu falo, wait. Olha, tem outros lugares pra vir aqui, hein? Mais lugar aí pra cima? Não, pra cima acho que não dá mais, não. Pra onde? Não, não dá. Pé divisível. E do outro lado ali? É, isso que eu tô vendo. Vai lá, já. Vai lá, vai lá. Só que eu consigo que tá aí embaixo. Ó, o sikra aí, ó. Olha aí, que bacana esse lugar. Tem uma janela aqui. Sério? Caraca. Tá pra esse lado. Tem que ter isso. Tem uma escada aqui, mas ela tá dentro de uma porta. Caraca, Cris, isso aqui é bom, hein? Mentira. Pode vir pra cá. Por que eu não tô acreditando em você? Caraca, velho. Eu vou atrapalhar todo pra ir aí e você é pego. Muito bom esse lugar, Cris. Mentira. Caraca, tem um sikra lá embaixo, velho. Opa. Tá vendo a luz dele? Be careful now. Be careful now. You got it. You got it. Eu tô escutando, Cris. Eu vou ficar aqui no meu cantinho que atira. Olha lá, ele é... Nossa senhora, que sikra lerdo, velho. Ele tá com aqueles fones de padaria, só pode. Oba. Cris, eu vou saber como é que fica aí. Ok, corre, Cris. Corre, Cris. Corre, Cris. Corre, Cris. Corre, Cris. Nossa, ele não deu. Errou. Ele vai voltar. Corre, agora. Corre, corre, corre. Vai embora. Não vem pra cá não, cabra. Vagabundo. Vai me denunciar. Quero não. Deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar. Pode entrar na tua bloqueada, não. Caraca, que vagabundo que é o meu trejadelo. Olha lá, ele não viu não, caraca. Que gente tem nesse lugar aí? Deixa eu ver. Olha que lugar bom.